Hip 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 aí meninos e meninas, começando mais uma edição do Music Doc aqui no seu DoSolTV canal. Hoje pra gente falar um pouco de como foi a programação do Festival Planeta Brasil, que aconteceu no último final de semana lá em Belo Horizonte. Naquele caos né gente, eu tava lá, chuva demais o final de semana inteiro. A gente vai falar um pouco do que rolou por lá, ok? Pois é, como a gente já deu esse pequeno spoiler, esse final de semana foi horrível pra Minas Gerais em geral né, uma chuva torrencial já avisada pela Defesa Civil inclusive, que causou a morte de várias pessoas. E no meio disso tudo, um grande evento né, um dos maiores eventos da música de Belo Horizonte, que aconteceu no final de semana. Um evento desafiador por todos os motivos né. primeiro porque aconteceu durante uma semana das mais chuvosas da história de Belo Horizonte. Então você imagina o que é montar um evento desse com chuva né, ligar as coisas, equipamentos eletrônicos, aterrar todos os palcos, manter o público seguro. Quer dizer, isso deve ter aflingido aí a produção do Planeta Brasil até a hora da realização do festival. Eu fui convidado da Simpla e também do Festival Planeta Brasil pra estar presente na atividade. Aliás, quero agradecer aí todo mundo da Simpla, turma incrível que recebeu a gente, também todo mundo do Planeta Brasil por esse rolê. Chegamos na sexta-feira, fomos almoçar ali no restaurante tradicional, no Chapuri ali, e seguimos até o Mineirão pra ver a montagem do evento. Ficamos com um dos produtores, um dos principais produtores do festival andando com a gente, mostrando como estava sendo montado, e ele também comentando desse desafio da chuva, estava chovendo bastante na hora, e aí a gente ficou todo mundo meio apreensivo pra saber se o festival ia mesmo rolar. Quase 55 mil ingressos na rua vendidos pro festival, e aquela ansiedade pra saber se ia dar tudo certo. O Planeta Brasil é um festival enorme, e ele ocupa todas as planadas do Mineirão, e também dentro do estádio. Dentro do estádio parecia uma versão menor da Só Track Boa, aquele evento que mistura vários DJs da música eletrônica brasileira, e alguns gringos também. E na parte de fora, quatro palcos, três palcos pra música ao vivo, e mais um palco eletrônico, pra dar conta da programação. Por sorte de todo mundo, o sábado foi um dia menos chuvoso, a chuva mesmo caiu na sexta-feira, o sábado já foi um dia que o dia amanheceu nublado e não choveu, pelo menos até ali às nove da noite, até onde eu estive no festival, não choveu hora alguma, que facilitou o festival ser realizado com sucesso, e também no horário. Um comentário sobre esse formato do Planeta Brasil, que é um formato curioso pra Minas, né? Tem vários desses festivais, com 25, 30 atrações, todas no mesmo dia. O Sarará é assim, o Sensacional que vai rolar agora é assim, o Breve, e o próprio Planeta Brasil, com esse formato, um dia só, reunindo todas as atrações ali, com vários palcos, deixando o público ali de um jeito bem, uma oferta bem grande de shows ali pra todo mundo. Pra mim esse festival foi legal, porque eu tive a oportunidade de ver a nova cena pop rock brasileira, né? Pop, né? Tira até o rock daí, que não cabe. Mas a nova cena pop brasileira, eu nunca tinha visto, por exemplo, o show do Melin. O Melin é uma dessas bandas mais pra adolescente, assim, com umas músicas bonitinhas, bem feitas, um esquema meio reguezinho, pop. Bacana de ver ao vivo, eles não tem um repertório ainda pra desenvolver um show só com músicas deles, então tocam várias coisas, Gilberto Gil, Mascavo, várias paradas, todas nessa base do reggae pop, pra complementar o show, mas bem aclamado pela galera. Depois eu vi o Jão, já um artista com repertório mais dele, todo baseado nesse disco que ele lançou. Um artista interessante, não é muito a minha praia, mas ele foi muito bem, um visu legal no palco, umas bolas, com uma cara bem grande, todo mundo meio de branco. Cantou uma música dos irmãos e convidou a Duda Beat. A Duda Beat cantou uma música do Jão, cantou uma música dela com o Jão e duas sozinhas. Participou ali de quatro músicas do show. Na sequência, eu vi a Ana Vitória, também não tinha visto o show ainda, é um show muito competente, aí sim um show mais profissional, mais bonito assim. Comparei a Ana Vitória um pouco com Imagine Dragons, achei parecido, a música nem tanto, um pouco a música também, mas a vibe, a onda assim, achei meio Imagine Dragons. Depois eu fui ver o Jong, é incrível como o Jong é grande em Belo Horizonte, um artista realmente no seu melhor momento, descassa, esse ladrão aí. É um, esse rap me, esse rap do Jong, assim, o próprio Bagu, acho que o do Blues que também tocou, ele me intriga um pouco, assim, eu tenho um pouquinho de, hum, não sei, ainda tenho uma opinião, eu tendo a gostar dos discos, mas os shows me deixam com um pouco de preguiça, assim, o Jong, menos achei o show bom, mas ainda não chegou lá pra mim, assim, mas vai chegar, eu acho. Depois do Jong, eu fui ver o Nat Roots, uma das bandas pop brasileiras mais competentes e com mais repertório, o show foi incrível do Nat Roots, entregaram, assim, poderoso, uma banda muito boa, um ciclo de músicas muito bons, músicas bem compostas, o Nat Roots é uma das boas bandas que atravessaram gerações na música brasileira, adoro, gostei bastante do show. Aí veio Caetano Veloso, aí pra mim foi demais, foda, chorei muito no show, já tinha visto o Caetano Veloso há 20 anos, voltei a ver finalmente ao vivo agora, o Caetano não vem muito no Nordeste, não faz muitos shows, é no Nordeste, praça pública nunca, quando é num teatro também é muito caro, então, eu nunca tive um acesso assim pra ele, tinha visto há muito tempo atrás e vi de novo e achei assim absolutamente incrível, maravilhoso, ele sozinho com violão de nylon, realmente é um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, né? Pra fechar essa minha ida ao Planeta Brasil, eu vi o Chatfaker com o Nick Murphy, né? Show Conjunto, projeto novo do Chatfaker, adorei, eu adoro o Chatfaker, acho que ele, esse som australiano, essa música australiana realmente é uma das músicas pop do futuro, assim, do presente e do futuro, mas, muito poderosa, adorei, e aí terminou por aí a minha, a minha bandada até o Planeta Brasil, tava ameaçando de chover forte, eu resolvi ir embora antes de cair essa chuva, mas ainda ia ter Black Alien, Racionais MC, mais um Tiger e algumas coisas no palco, eu, normalmente, quem me acompanha aqui sabe que eu não vejo muitos headliners, prefiro chegar cedo ver o começo da programação até perto do fim, mas não gosto muito de chegar na metade e ficar até o final, até porque os headliners normalmente eu já vi, então, não me interessa tanto. comentário sobre o Planeta Brasil, está inaugurado no Brasil o Mid Festival, que não é o Rock in Rio nem o Lollapalooza, festivais com mais de 100 mil pessoas, mas que recebem mais de 50 mil, a gente já tem isso no Brasil, alguns festivais chegando lá como o Bananada, Coma, Coala e muitos outros festivais, aí numa tendência menos alternativa e mais pop, já chegando a esse público de 50, 60 mil pessoas, como foi o caso do Planeta Brasil, acho que está inaugurado esse tipo de festival no Brasil, feito com muita competência, fila para nada, não tinha fila para comer, não tinha fila para beber, não tinha fila para ir no banheiro, a entrada me pareceu bastante organizada, apesar de eu ter entrado pela área dos camarotes, que teoricamente é uma área mais fácil, mas dei uma olhada ali como estava sendo a entrada pelo lado de fora e me pareceu bem tranquilo, também não vi ninguém reclamando, apesar de uma fila normal para entrar, mas nada que demorasse mais que 20 minutos, então assim, achei realmente uma ótima atividade, é um rolê corajoso reunir tanta gente num espaço tão grande, eu até fiz um comentário que é a esplanada ali do Mineirão no Belo Horizonte, talvez seja o lugar ideal para fazer esse tipo de evento, não sei se tem outro parecido no Brasil com o mesmo formato que facilite esse tipo de montagem porque a esplanada toda pelo lado de fora, então dá para você fazer tudo em volta do estádio e se o festival cresce você pode ainda utilizar a parte de dentro, desafiadora montagem, parabéns a todo mundo, parabéns a Simpla pelo Simpla Experience, por esse projeto e vamos em frente para um próximo aí, acho que a próxima cobertura vai ser a gente falar como foi o Porto Musical, que vai ser daqui duas semanas no Recife, então é isso, eu sou Anderson Foca, vocês estão no DoSolTV, aqui a gente leva a música muito a sério dentro do YouTube, valeu demais, até a próxima, se gostou, seja aqui um sócio do canal, clicando aqui nas nossas notificações, no nosso sininho, para ver os nossos vídeos chegarem no ar, e você poder nos assistir com mais tranquilidade, valeu demais, abraço, fui!